Olá precisada, vim fazer uma entrega aqui na região de Colombo, vim fazer uma entrega aqui na região de Colombo, agora vou voltar embora, já fiz a entrega, olha o lugar aqui ó, é bastante o terreno aqui, o relevo é bem acidentado, aí ó, tem que ir desviando as ruas aí, achando as ruas mais leves, mais baixas, e ontem eu descarreguei ali também ó, tive que subir, uma subida assim ó, subindo, descarreguei a pedra, que eu vim com pedra e areia, descarreguei a pedra, subi lá em cima, fiz a volta, voltei e descarreguei a areia assim ó, Então agora vamos voltar embora, o lugarzinho aqui eu não conheço, é a primeira vez que eu venho aqui, aqui é a região de Colombo, como eu já disse pra vocês, o bairro parece que tá falando que é São Dimas, O nome da rua eu não posso falar pra vocês, porque aqui em Colombo acho que também não tem nome de placa, Olha o cara desesperou, vamos agradecer o cara né, então vou filmar aqui até sair ali na estrada da Ribeira, aí só pra vocês verem o lugarzinho que eu vim aí, sempre até esses lugares assim ó, tinha que subir aqui, mas aqui era muito subido, eu não quis subir carregado, A subida é forte, Tá marcando ali a escola municipal Monte Castelo, pode ser que o bairro que seja Monte Castelo, eu não sei, quem estiver assistindo e que mora por aqui, conhecer o lugar, pode deixar nos comentários aí ó, o lugar, Tô com a câmera na cabeça, ela tá do ladinho da minha cabeça aqui, tá bem na altura do meu olho, um pouquinho pra baixo, então aonde eu olhar, vocês vão tá olhando junto, no mesmo lugar que eu olhar, vocês olham junto, Aí quando eu tô com a câmera na cabeça, eu procuro não balançar muito a cabeça né, pra não deixar vocês com tontura, balançar demais a cabeça, fica com tontura né, balançar o mínimo possível, Tem chovido muito pra cá em Curitiba, então qualquer terra que tem já tá mole, ali eu fui encostar assim ó, terreno assim, fui encostar só pra subir assim na viradinha e já começou a patinar, E aí voltei pra trás pra descarregar, aí pra sair, eu vi que ia patinar, aí eu peguei e joguei um pouquinho de pedra ali no rastro do pneu, fez né, joguei um pouquinho de pedra ali, Até eu vou ter que parar pra limpar o para-choque ali, teve que ter ficado um pouquinho de pedra, eu vou parar mais pra frente ali ó, pra finalizar o vídeo, eu vou parar, Ela não fica muito, mas fica umas ou outras né, então tirar pra não cair, não ter perigo de cair, quebrar um para-brisa, Apesar que na buraqueira aí já deve ter caído tudo, mas é pra certificar, vamos limpar né, Os caras perderam o filtro ali ó, não jogaram né, pra saber, Tem uns amigos que moram aqui na cidade de Colombo, que é a Raiadinha, da galera da rodagem, do grupo do WhatsApp, Um salve e abraço pra vocês e mais os amigos aí que faz parte do grupo, me colocaram no grupo ali, Como não tem muitas mensagens demais, eu não vou ficando né, quando tem muitas mensagens demais, eu saio, Não dá pra acompanhar né, Tá vindo um carrinho ali, mas tá longe, Lá pra entrar então, Já vamos sair aqui na estrada da Ribeira, E aí E aí E aí E aí Vamos lá 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 Sentida Curitiba no caso Vamos lá Vamos lá pegar aqui A avenida ali Vou sair lá na linha verde Vou arrancar de segunda marcha Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O cara achou que foi Eu que buzinei pra ele Eu acho Não foi eu não Que buzinei pra você Tiozinho Não foi eu não Não adianta ficar brabo O cara que passou do lado ali Que buzinou Não foi eu não É maluco Acho que foi eu que buzinei Não foi eu não O cara vai ficar brabo Achando que eu que buzinei pra ele Depois que eu buzinei Ele arrancou Olha aí uma Julieta Vamos ver se é algo conhecido 31, 31 Esse aqui pode ser Acho que não Pensei que fosse o Chico Mas não é Mas beleza Então Salve e abraço pro Chico Que é um amigo meu Que trabalha com caminhãozão desse daí Puxando madeira Tem dois Aliás tem dois Tem um delicado E tem um Chico Que azado Vou filmando aqui Até chegar lá na linha verde O que vocês acham Vamos mostrando aí A estrada da Ribeira Depois que deram a modificada Ficou mais bonitinha Fizeram uma avenidona Passa por dentro de Colombo Ficou bonito Vou pegar aqui Vou pegar uma bolachinha aqui Vamos comer uma bolachinha Enganar a fome Até almoçar ainda vai uma hora Comeu uma bolachinha Integral Já dá uma enganada na fome Tchau 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 Esse celular de hoje Não aguenta nada Passa a bateria Passar para a faixa da direita Aqui não vou mais Então o carro entrou Entrou do meu lado Não vou mais Olha o jeito desse louco Passar para a faixa da direita Vou pegar mais Vou pegar mais uma bolachinha Aqui ficou Aqui ó Essa região aqui É Alto Maracanã Olha lá Doze pais de meia Por vinte e cinco Acho que é atacado De certo Tá caro Doze par Por vinte e cinco Aqui é o Alto Maracanã Lá para a frente Lá vocês conseguem ver Lá é Curitiba Lá é o Bairro Alto Bairro Alto Para a esquerda E para o lado direito É Santa Cândida Boa Vista Todo lado Tô passando aí na rua Do Val JC O Val JC mora por aqui Ele tem um vlog de moto É moto filmador Ele é daqui de Colombo Nós começamos praticamente Meio que juntos Os canal Sacoma de moto Os caras Gostam mais de moto Principalmente se o cara For meio doidão Os caras gostam mais O canal dele Tá com Pelo menos a última vez que eu olhei Tá com vinte e poucos mil inscritos Quase trinta mil Então o canal de moto Dá mais Dá mais visualização No caso Esse cara aí Mostra algumas coisas Interessantes também O cara tem conteúdo Tem o que mostrar O meu canal É mais sobre caminhão Mais sobre o meu dia a dia Mostrando o meu dia a dia Então não tem muita coisa O que mostrar O caminhãozinho é do lado da região Vindo ali em Colômbito também Do lado de São José Ele vai carregar lá em São José dos Pinhais O caminhãozinho amarelinho que passou Então como eu ia dizer Antes do meu aqui Vlog de caminhão É um truque filmador Podemos dizer assim Um truque filmador É o que os Motos filmadores chamam Truque filmador Então É isso daí Mas tá bom Quero agradecer a vocês aí Que sempre Sempre estão comigo Sempre estão me acompanhando Tem uma galerinha aí Que eu pedi um salve Pra mim Agora eu não lembro o nome Vamos ver Se eu consigo ver por aqui Esperar parar ali no Semáforo Daí eu vejo Espero que aqui Na segunda faixa Não tenha problema De passar na segunda faixa Igual a Curitiba Aí Agora o sinal não vai ficar vermelho Agora a luz não vai ficar vermelha E vai esperar parar Se não der Eu faço outro dia aí Um vídeo de salve Pra galera Beleza Ou eu posso fazer aqui No finalzinho mesmo Vou ficar em silêncio agora Vou deixar só o ronco Do caminhão aqui Até chegar lá Na linha verde Aí Eu faço um videozinho Ali Da tela Falando E mostrando O salve de vocês Então eu coloco junto No final Beleza Então só veja aí Então O teu salve Que você pediu Tem vários amigos Que pediam um salve Então vamos fazer desse jeito Vou gravar a tela Do celular Vou passando ali Vou marcando O que cada um falou Comentário E vou Mandando salve E alguns comentários Respondendo Beleza Então acompanha aí Então vamos continuar E mandar um salve Então pro nosso amigo Erwin Alcantin Jr Ele é ali da Colônia Whitmarsun Fica entre São Luís do Purunã E Ponta Grossa Fica pertinho Ali de São Luís do Purunã Onde eu vou carregar aí Então salve e abraço Pra você Erwin Também um salve e abraço Aí pra G Angabimelo Um salve e abraço Também pra Kelvin Santos Também um salve e abraço Aí pra João Paulo Ele é ali De Itanhaém Também um salve e abraço Aí pra Netinha Silva Ela diz que adora Meus vídeos Gosta de cada um deles E ela é de Fortaleza E ela é de Fortaleza Ceará Então um grande abraço Aí pra galera Do Ceará Tem mais amigos aí Que assistem lá No Ceará Tem um amigo meu Eu sempre conversava com ele E ele deu uma sumida aí Faz dica e não faz dica e não conversa Até vou mandar um salve pra ele Agora eu não consigo lembrar o nome dele Nossa Me deu um branco agora Mas ele sabe de quem é que eu tô falando Beleza? Um salve e abraço pra você aí Então Também quero mandar um salve e abraço aí Pro Gustavito Fava Ele é de Maringá, Paraná Um salve e abraço aí Pra galera Do Norte do Paraná Um salve e abraço aí Também pro Ismael Batista Do Nascimento Um salve e abraço também Pro QRA Papagaio de Pirata Ele é de Belo Horizonte Acompanha meus vídeos Muito obrigado amigão Acompanha sempre Acompanhando meus vídeos O Mário Sinuara Também sempre acompanhando meus vídeos E ele é dali de São Carlos, São Paulo Gosta muito de Curitiba Então Obrigado por sempre estar comentando Sempre assistindo Clicando no joinha Um salve e abraço pra você então Também um salve e abraço aí Pra Samuel Furquim Tavares Ele diz que curte muito meus vídeos E que eu já estou falando mais Ah, eu vou procurar mais assunto aí Pra falar mais Beleza Samuel Tamo junto então Samuel Então um abraço também Pro nosso amigo aqui Pertinho de casa Na Fazenda Rio Grande O Cassiano Menezes Um grande abraço aí pra você Sempre tô passando aí Pela Fazenda Rio Grande A hora que der certo A gente se encontra aí A gente se encontra aí Perto as munhecas E bate um papo aí Legal, beleza? Tem mais um também aí Colocando nos vídeos aí Vou mandando Beleza então Um grande abraço a todos aí Fiquem com Deus Beleza então pessoal Espero que deu pra vocês Verem aí todos Os salve de vocês Então E eu vou finalizando o vídeo por aqui Então não ficar muito longo Se ficar muito longo aí o pessoal não assiste até o final Beleza então Se você gostar Clique no joinha Muito buraco Só que vamos arrumar aqui Tá em obra ali pra frente Vou mostrar pra vocês aí Vamos ver Se dá pra chegar lá Fazer um videozinho aí De meia hora Aqui caminhões tem que andar só na face da direita É proibido andar caminhão aqui Das Sete da manhã Às nove Às nove da manhã E das dezessete da tarde Às dezenove da noite É restrito A sete metros e sete toneladas Só até sete metros e sete toneladas Pode trafegar Agora acima disso não pode Olha aí Aqui é a obra Estão fazendo Uma parte da linha verde norte Acho que vai chegar até lá no trevo do Atuba Essa daqui era a antiga BR-116 Agora esse pedaço aqui ficou como BR-476 Então aqui a polícia rodoviária federal Tem a jurisdição Lá pode Pode vir por aqui Pode mudar Esses dias eu estava fazendo blitz Vocês viram no vídeo aí Olha os caras fazendo a faixa do ônibus Tudo concreto Para cá Para o lado direito é o bairro Abacaxeri E para o lado esquerdo aqui é o bairro Alto Procurar não fazer a curva junto Campeão comprido Não precisa abrir um pouquinho Dois caminhões compridos fazendo a curva Não dá certo Já hoje na vinda Eu peguei um congestionamento aqui Peguei lá em cima Igual está esse daí Olha aí Então acho que até aqui está bom esse vídeo Então pesada Vocês que me acompanharam até aqui Vamos ver quantos minutos ficou 25 25 minutos Tá bom Meus vídeos são todos longos mesmo Para quem gosta de curtir a cidade de Curitiba Visitar a cidade de Curitiba Através dos meus vídeos Muito obrigado para você Se você gostou Então clica no joinha Para você que é inscrito Se inscreva no canal Vou postar para a esquerda Para dar para o cargueirão entrar ali Deu Então você rapaz Se inscreve no meu canal aí Você que está assistindo Não é inscrito Beleza Então Muito obrigado para vocês E fique com Deus Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau